Salve, salve rapaziada! Eu sou o Oda, sou produtor musical aqui na Blue Note Studio e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de 8 funções do Cubase que vão fazer vocês trabalharem com mais agilidade e profissionalismo, beleza? Mas antes de mais nada, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, deixa teu like, teu comentário compartilha esse vídeo com os seus amigos pra que a gente possa ajudar o maior número de pessoas e no final desse tutorial eu tenho uma notícia muito legal eu tenho uma novidade muito legal pra vocês, beleza? Então agora eu vou te dar alguns motivos pra que você se inscreva no canal eu tô fazendo uma série de vídeos sobre o Cubase, sobre produção musical vou fazer alguns vídeos sobre equipamentos analógicos, como o 1176 como o Universal Audio Pré, né? 8110 o Samin Danive, né? 8816 e vários outros equipamentos analógicos e você não pode ficar fora dessa, beleza? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho aí e fique ligado aqui no canal que vai rolar muito vídeo massa, beleza? Então vamos lá pra tela do computador, que é lá que tudo acontece Bem, a próxima função que eu quero mostrar pra vocês é a função do Talkback mas o cancelamento a hora que você coloca pra gravar, entendeu? O cancelamento do Talkback a hora que você coloca ele com o Base pra gravar então o que que acontece? Eu vou abrir meu Control Room aqui é... só abrindo um parênteses, você tem que estar com o teu Control Room configurado tá? Pra que isso aconteça então aqui, ó, é meu Talkback, ó viu que ficou verdinho ali, ó? aqui é meu Talkback se eu deixar essa função acionada o tempo todo, a hora que eu estiver gravando tudo que tá acontecendo nos meus monitores e aqui na minha técnica, vai entrar no fone do artista que tá gravando lá por exemplo, tá gravando uma batera o som da batera volta no fone, né? e embola aí o baterista não consegue desempenhar um bom trabalho fica aquela coisa vazando o tempo inteiro, né? dá atraso no clique, enfim, um bolor e o que acontece? o Cubase tem uma função que ele desabilita automaticamente isso a hora que tu coloca ele pra gravar quer ver, ó? eu vou colocar aqui o Cubase pra gravar e eu quero que vocês deem uma olhada no verdinho aqui, ó no verdinho aqui, ó vocês vão ver que ele vai ficar o tempo todo acionado, ó tá acionado, né? ele tá habilitado o que acontece? bem o Cubase tem uma função que que ele cancela o som do Talkback automaticamente e é aqui, ó Editing Preferences VST, tá? Control Room e aqui nessa caixinha, ó Auto Disable Talkback Mode aqui, deve estar aí pra vocês no Auto Disable, né? ele tá dizendo que não é é pra deixar o Talkback ligado o tempo todo vocês vão vir aqui e vão mudar pra In Play and Records fazendo isso é só dar um aplicar um ok e sair pro abraço lembrando que vocês tem que estar com o Control Room habilitado então eu tô com o meu Talkback ligado prestem atenção a hora que eu botar o Cubase pra gravar ele vai cortar o som do Talkback dá uma olhada aí, ó Cortou, né? não rola mais o som do Talkback da minha sala quero dizer pra vocês que eu tô usando um microfone SM57 no canal de áudio, né? pra não ter interferência e tal mas se você tiver um Talkback isso vai funcionar com maestria e essa função é muito importante no estúdio, beleza? vamos pra próxima? bem, a próxima função que eu quero mostrar pra vocês é a função de Beat Calculator o que é o Beat Calculator? o Beat Calculator ele vai calcular, o Cubase vai calcular aproximadamente em que BPM tá a trilha que você recebeu né? por exemplo a gente recebe muito trilha pra começar uma produção pelo WhatsApp a galera grava no WhatsApp e manda então você tem que pegar essa trilha e colocar no tempo na grade e a função Beat Calculator ela veio pra no caso já tem nas outras versões mas é uma função muito útil certo? é uma função muito útil então eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que ela se encontra e como ela funciona vem aqui em Project deixa um pouquinho aqui Project então daqui ó Beat Calculator abriu essa janelinha aqui você vai colocar a música pra rolar pra rodar e você vai apertar aqui ó em Tab Tempo aí você vai achar tocando aqui ó junto com a música o tempo e o Cubase vai calcular aproximadamente onde é que tá o BPM certo? olha só espero que as pessoas se encontram rolou aí em 69 né 69 BPM aproximadamente então o que acontece eu vou fechar aqui vou vir aqui embaixo ó peraí que eu vou abrir acho que vai ficar melhor aí né vou deixar bem aqui no meio da tela vou rolar aqui 69 BPM rolou já vou fechar aqui né F2 né pra aparecer aí o hack no F2 sempre depois eu vou falar um pouco mais sobre os atalhos então tá 69 né é o BPM então o que eu vou fazer agrupa os canais né agrupa os canais e eu vou botar aqui a primeira contar os quatro tempos né e vou colocar a primeira o primeiro bumbo que seria no no tempo um aí do próximo compasso né olha aí ó vocês viram que já entrou né na grade o que acontece daí aí eu vou abrir aqui ó e vou começar vou fazer um pedacinho aqui e vou começar a editar e colocar a música dentro do andamento ó ó já deu pra ver aqui que deu uma adiantada né vou botar mais aqui isto vamos lá dá pra puxar um pouquinho ó pode ver que ela já eu posso vir aqui no fundo ó essa música é do Gabi do Gabriel Esquenato é uma produção que a gente vai vir que vai começar aqui no estúdio eu quero agradecer ele que ele cedeu aí a trilha pra gente gravar né eu pedi pra ele gravar sem metrônomo sem nada ele é um baita de um guitarrista né é um baita artista e ele cedeu então a trilha aí pra gente fazer esse tutorial muito obrigado Gabi então aqui ó já puxei eu dei um corte no fim lá lá no final eu dei um corte lá aí eu apertando Ctrl e Alt aqui ó eu mexo a trilha do meio né vai mexendo e eu vou conseguindo colocar aí na grade ó então aqui vamos vendo uma adiantadinha já puxa ó aqui também adiantou um pouquinho normal né gente normal gravou sem metrônomo né vindo aqui vamos vindo pra cá vamos botando na grade a outra versão do Cubase as outras versões tinham uma função chamada Transparência que eles tiraram e eu não sei porque eles fizeram isso eu gostava muito daquela função o áudio ficava transparente no caso né a trilha o track ficava transparente assim dá pra ver também né ó aqui adiantou um pouquinho editando aqui até aqui tá bom então eu já tenho aqui ó eu já tenho a primeira parte aqui da música né então isso ocorre a música toda aí né você vai editando a música toda certo colocando aí na grade os tempos então ela vai ficando cravada ó muito legal né uma outra sacada que eu quero passar pra vocês é o seguinte o massa quando o artista vem gravar é que você tem um looping de batera pra ele se sentir mais confortável gravando né isso eu faço eu faço muito isso e eu uso muito o media bay do Cubase pra tudo né os loops e tal e as peças de batera e tudo mais então o que acontece eu vou vir aqui ó dentro do loops certo vamos escolher uma coisa não essa não deixa eu ver essa aqui acho que essa vai rolar só um pouquinho acho que essa aí vai rolar ela abrir um track aqui embaixo aqui embaixo ok vamos dar uma olhada aqui já caiu no tempo acionar o audio de snap lá em cima né acionar o audio de snap lá em cima aqui só esse pedaço aí você larga um looping junto e o artista fica mais confortável gravando né olha só é muito legal né essa sacada é massa então quando o cara vem gravar geralmente o violão em voz coloca um looping aí e o media bay do Cubase tem tudo isso beleza então vamos para a próxima função bem a próxima função que eu quero falar para vocês é sobre o andamento como mudar o andamento de uma trilha né o que que acontece isso acontece muito você pega uma trilha de violão e voz você quer ou está muito devagar ou muito rápido você quer manipular esse andamento você quer mudar o andamento certo e o Cubase faz isso com maestria né então eu exportei um LR aqui daquele áudio que a gente manipulou lá em cima né da trilha é para mostrar para vocês então aqui ó é isso aqui vamos supor que isso aqui eu recebi pelo WhatsApp né ou enfim é um áudio que eu recebi para começar uma pré-produção e eu achei que está muito muito devagar né então eu vim em cima da trilha aqui vou dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse e vou abrir o editor do Cubase certo o editor aí você vai vir aqui ó Musical Mode tá vendo aqui ó Musical Mode certo clicando em Musical Mode o que que acontece vou dar um F2 aqui vou abrir o rack você vai vir aqui no rack vai vir aqui no rack né e você vai você vai clicar com o botão esquerdo do mouse e você vai ou vai vir aqui na setinha e vai começar ou vai para cima ou vai para baixo está em 69 aqui né e eu quero vamos supor que eu quero mudar o andamento da música então a música está aqui né ó opa peraí ah tá certo desculpa então tá Musical Mode o rack aqui em cima vou largar né tá no tempo então eu quero modificar isso eu vou vir aqui ó aqui na minha aqui no meu rack no tempo aqui ó e vou clicar segurar clicado e subir esse mouse para cima ou para baixo e a trilha vai começar a se ajeitar no tempo ou você vem aqui na setinha também e clica fica a teu critério tá olha só vou exagerar vou diminuir e volta lá e você deixa no tempo que você quiser né você deixa no andamento aí que você quiser beleza vamos para a próxima função a próxima função que eu quero dizer para vocês é o Temple Track Editor o que é o Temple Track Editor vamos supor que a música aqui está em 69 BPM tem uma parte lá que eu quero mudar eu quero que ela suba de BPM para 145 vamos exagerar o trem né 145 então eu vou acionar o Temple Track Editor né vem aqui no atalho Ctrl T desculpa só um pouquinho aqui que eu tenho que Ctrl T vamos supor que eu estou aqui no 275 e quando chegar aqui no 279 eu quero que mude para 145 eu vou vir aqui em cima do tempo vai aparecer um lapizinho ali ó vou segurar Ctrl aqui no teclado e ó botão esquerdo do mouse e sobe sobe opa não subiu desculpa aqui ó olha aí 145 vamos achar o 145 que vocês estão vendo do lado ali ó na caixinha que está subindo né olha lá ó opa desculpa estou meio cego aqui aí então vou voltar a barra aí e vamos cuidar que quando ela chegar lá vai subir para 145 tá indo viram é muito simples né então tá aí mais essa função beleza vamos para a próxima a próxima função que eu quero mostrar para vocês é a função de pit shift como a gente usa a função de pit shift a gente usa ela quando a gente precisa aumentar ou diminuir a tonalidade de uma trilha né por exemplo a gente recebe aí uma trilha de violão e voz né para a gente começar um trabalho e o artista fala assim ah eu quero meio tom abaixo né do que eu gravei aí na trilha eu quero um tom acima do que eu gravei aí na trilha e aí a gente usa o pit shift para fazer essas alterações de tonalidade beleza e onde é que ela se encontra aqui no Cubase é aqui ó áudio process pit shift tá aqui a função de pit shift é vai abrir essa janelinha aí né então o que acontece a partir do momento que você clicar aqui ó em auto aplicação aqui ó nessa 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 caixinha aqui o o plugin vai é fazer o processo automaticamente quando você mexer aqui no transpose ó lembrando que é ele diminui e aumenta em meio meio tom vocês podem ver que tem um tecladinho aqui em cima eu vou diminuir aqui vou botar a música rodar eu vou diminuir para menos um vocês vão ver que vai começar a descer em meio meio tom aqui no tecladinho também tá vamos lá então eu já não aguento mais tanta falta de humanidade que a gente utiliza bastante né aí nas pré-produções e eu espero que ajude vocês aí para quem não sabia agora tá sabendo e ajude muito vocês eu quero abrir um parênteses aqui não se usa essa função aqui nos violões né eu vejo uma galera eu já peguei mixagem aqui que a galera para não querer gravar os violões de novo usou um plugin da Waves que tem a mesma função e os violões ia aí para valendo assim né então eu não aconselho eu aconselho vocês a usar essa função para pré-produção quando o instrumento é valendo é valendo beleza próxima função bem a próxima função que eu quero falar para vocês é uma das que eu acho mais importantes quando você tem que mandar por exemplo tem muito muito bateria que grava online baixista hoje em dia né quando você tem que mandar o teu material para gravar num outro estúdio né que é o lance do metrônomo exportar o metrônomo e mandar o metrônomo junto tem ainda gente que faz isso que chega e manda pelo whatsapp lá no compasso tal isso isso aquilo é muda para não sei quanto cara exporta o o áudio do clique e manda junto que aí o profissional que vai receber o teu material ele vai se achar melhor né esse negócio de ficar dizendo ah o compasso tal não sei o que é muito amador é muito amadorismo é por exemplo hoje ainda chega material para eu mixar que eu gravo em 44 mas a galera assim ó nem pede em que taxa que eu gravo entende e me manda as coisas em 48 e aí quando tu coloca no no cubase por exemplo da da pt né da bug aí tem que converter e toda aquela coisa entendeu ou mandar o cara exportar de novo tem que perguntar em que taxa você grava entende e esse lance do metrônomo é a mesma coisa por exemplo se nós estamos aqui na em 69 bpm entendeu e a música sobe lá no meio para 145 e eu chegar lá no whatsapp lá no compasso tal blá 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 quando é isso quando aqui escreve um texto assim aonde só diz ó cuida que a primeira vez ela muda para é 69 mas na segunda ela muda para 145 o cara vai ter o metrônomo ali né a faixa que você exportou do metrônomo e ele vai se achar é bem mais fácil entende e o cubase tem essa função aonde ele exporta o clique em lr né já para você exportar e mandar para o profissional isso é muito importante exportar o metrônomo e mandar junto quer ver ó essa função é aqui ó project signature track aqui embaixo ó render audio click between locator aqui embaixo você clica aqui ó olha aqui ó ele já me largou um lr no metrônomo e eu pego export isso aqui e mando para o profissional que vai gravar para mim bater ou baixo enfim manda o clique junto né o que você o que eu sempre falo é usar eu vou apagar aqui ó usar os atalhos por exemplo aqui ó eu estou aqui eu venho aqui no meu teclado numérico olha aqui ó tá aqui é mais fácil né então essa exportar o metrônomo é sensacional beleza vamos para a próxima uma das coisas que eu demorei para entender foi a questão dos atalhos o quanto eu atrasava o meu trabalho por não saber os atalhos também não me interessar pelos atalhos e depois que eu comecei a estudar a fundo eu vi que os atalhos fazia e fez toda a diferença no meu trabalho né aqui na minha agilidade antes eu tinha que buscar as coisas e procurar as coisas enfim isso era isso me atrasava bastante e eu quero mostrar para vocês o quanto isso é importante por exemplo eu estou com a caixa de diálogo do Cubase aqui né essa caixa de diálogo é uma sacada sensacional da Steinberg tem que dar os parabéns para os caras eu tenho aqui a caixa de diálogo né do Cubase onde eu tenho tudo o que eu preciso para iniciar o meu projeto enfim para dar seguimento no meu trabalho né eu tenho o áudio tenho os grupos enfim aqui clicando aqui eu tenho tudo tempo track signal track enfim tudo vídeo né as configurações input mono estéreo output para eu dar o nome aqui é a quantia de canais que eu vou querer e aqui eu aciono se eu quiser que quando eu clico aqui em adicionar track essa caixa continue aqui na tela para mim certo mas o que que acontece eu preciso dessa caixa toda hora então eu teria que ir lá e acionar e adicionar track e vir aqui e lá não sei o que e o que aconteceu atalho nela né olha aqui eu vim aqui no meu teclado numérico 1 ela aparece para mim entendeu quando eu aperto adicionar track ela some entende é isso os atalhos olha aqui pá puff aqui no canal do clique eu enchi de plugin tem uns 3 plugin aqui enchi não tem 3 plugin certo então o que que acontece as vezes eu preciso ver o que que tem naquele canal eu preciso ver o que que acontece o que que está acontecendo com o plugin que está naquele canal aí eu tenho que eu fazia o seguinte eu vim aqui né abria o canal e vim aqui no compressor olha o tempo que eu perdia o que que acontece alt e shift eu alt e shift desculpa eu clico aqui ó aparece tudo que tem no canal pra mim na tela entende tudo aqui ó né e facilitou um monte aí eu venho aqui ó clico aqui na minha casa por exemplo e acabou sumiu o plugin entende e eu posso fazer isso em qualquer canal né então aqui alt e shift aplica aqui ó clica aqui desculpa no edit channel settings aqui ó pá abriu tudo aí eu vou lá dou o comando que eu já vou mostrar pra vocês na outra parte né olha aqui ó e sumiu tá esses atalhos essas coisas são muito legais por exemplo eu preciso duplicar um canal aqui ó duplicar um canal eu quero duplicar o canal do clique né por exemplo eu venho aqui ctrl shift e d aí ó já copiou o canal pra mim aqui entenderam então eu acho que são uma coisa assim que a gente tem que saber você tem que conhecer a tua doll entende você tem que conhecer a doll porque com os atalhos isso é muito rápido entende é muito rápido certo então eu vou agora eu vou mudar a página aí e nós vamos lá pro key commands que eu vou mostrar pra vocês as funções pra gente ter esses atalhos na mão esse de ver todos os plugins que tem no canal já vem com o cubase né que é o ctrl que é o alt shift e clica aqui e vai aparecer tudo que tem no canal esse aí já tem então você não precisa adicionar vamos lá pro key commands que eu vou mostrar pra vocês bem eu já tô com o meu key commands desaberto aqui então pra gente ter aquela caixa de diálogo na tela aparecer na tela pra gente ser mais ágil e tudo mais vocês vão vir aqui no key commands adicionar track vão clicar aqui no mais vão abrir e vão vir aqui clicar no adicionar tracks e vir aqui taping key clica aqui e eu já digitei um vocês digitam um aqui assim que o um aparecer aqui vocês vão vir aqui ó e clica nessas duas setinhas pra cima vai o número um vai subir né vocês vão dar um ok e aí tá valendo é só clicar no um e sair pro abraço beleza agora pra tirar os plugins da tela vocês vão vir em mixer onde é que tá o mixer aqui eu já deixei aqui né vão vir em mixer vão procurar aqui ó olha aqui ó é windows close all plugins entendeu o meu é a crase vocês podem colocar aí o número que vocês quiserem né fazendo isso a mesma coisa vem aqui digita o comando que vocês querem passou pra cima entende vai tá lá aí é dar um ok e sair pro abraço beleza e essas e essas funções vão ajudar vocês bastante aí no trabalho de vocês beleza vamos pra próxima e última função bem a última função que eu quero mostrar pra vocês é a função de organização do template como é que eu eu organizo o meu template de uma forma que eu possa ficar vendo o que que tá acontecendo no meu master out nos meus grupos que eu sempre falo que a estrutura de ganho é uma coisa muito importante na mixagem se você nunca estudou estrutura de ganho estude porque é muito mas muito importante uma boa estrutura de ganho dentro da mixagem certo então o que acontece aqui do meu lado esquerdo eu tenho os meus canais da minha mixagem deixa eu até abrir o som lá que nós tava vendo aqui ó pra vocês darem uma olhada eu tenho os canais do violão que tão vindo pro mix guitar que tá indo pro ST out que tá indo pro meu master out certo então eu tô vendo tudo o que tá acontecendo durante a minha mixagem eu tô sabendo tudo o que tá acontecendo nos grupos enfim né como eu já disse no master out eu não uso nada já falei em outros vídeos eu não uso nada no master out aqui eu tô usando só um plugin pra eu poder fazer ter essa conversa do Cubase com o OBS Studio se você não viu esse vídeo ainda eu tenho um vídeo no canal onde eu mostro essa técnica de fazer o Cubase conversar com o OBS Studio é muito legal procura no canal que você vai achar tá então eu gosto de ver o que tá acontecendo aqui nos meus grupos eu gosto de ver o que tá acontecendo lá no meu master out pra não ter overload e tudo mais certo então o que que acontece como é que eu faço isso pra deixar os canais estagnados aqui ó estagnados aqui no Cubase né pra que os canais dos grupos fiquem parados e o da esquerda aqui fiquem tocando aqui você movimentando no caso né o que que eu faço é é bem é bem simples ó eu vou vir aqui ó aqui em cima estão vendo aqui ó show ride left zone né eu clico aqui vai abrir isso aqui ó se é visibilidade né como é que eu quero ver esses canais se acaso aparecer lá pra vocês isso enfim é só vocês clicar em visibilidade e aqui embaixo tem channel e zone você clicar provavelmente vai vir assim mas se vier assim você já clica em zone aqui que já vai aparecer o que que acontece é por exemplo assim vamos supor que o meu eu vou selecionar aqui o ST out certo olha aqui o ST out ele apareceu entendeu já selecionei ele apareceu aqui vocês estão vendo que tem três bolinhas aqui tá clicado na minha bolinha da direita aqui né então o que acontece se eu clicar no meio aquele ST out vai sair de lá vai vir pro lado esquerdo ó e onde é que ele foi agora vamos procurar olha aqui ele ó entendeu então eu não quero esse canal aqui eu quero o ST out lá do lado do meu do meu da saída lá do ST out né então eu clico aqui ó passou lá aí eu tenho eu fico vendo o tempo todo o que tá acontecendo nos grupos a estrutura de ganho eu sempre falo que a estrutura de ganho é muito importante né então eu gosto muito de ter essa visibilidade na hora que eu tô mixando e aí se vocês quiserem experimentar ter essa organização eu sempre falo que o template é cara é 50% ou mais do trabalho lá no curso do Cubase que eu tenho que eu logo vou falar pra vocês eu no curso eu monto um template inteiro só com plugins do Cubase né que os plugins que tem animal dá pra fazer chover né as mandadas a gente trabalha as mandadas é muito legal é então é assim a forma que eu trabalho e é uma forma que se vocês quiserem experimentar pra ficar aí sempre é vendo o que tá acontecendo inclusive com a estrutura de ganho dos canais de vocês é muito legal beleza então agora eu tenho um recadinho pra vocês eu quero dizer pra vocês que eu tenho um curso do Cubase muito legal onde eu passo várias sacadas como transformar o som do Groove e a gente em áudio em real time é a função de summon do Cubase também pra trazer textura e tudo mais também limpar aí os tons da batera com 3 cliques é muito legal e a galera tá curtindo muito se você tem interesse no curso eu vou deixar meu Instagram aqui e você me chama lá no Instagram me segue lá que todo dia eu tô passando algumas técnicas do Cubase falando sobre música é muito legal e a gente pode levar uma ideia sobre o curso e vocês vão gostar beleza um forte abraço daqui uns dias tem mais valeu e a gente pode ver e a gente pode ver o curso e a gente pode